Música Ó, passei um pouquinho, ela podia estar um pouquinho menor Tá, então eu vou fazer o vinho com o que? Se é um pouquinho menor, eu vou fazer o outro vinho com pra dentro, ó Música Eu não recosi, então ele está prestes a quebrar, tá? O certo é você ver um mini brilhinho Então assim, essa sequência de medida está certa Esse aqui, depois eu vou ter que cortar ele porque ele vai ser menor Ah, já posso até cortar agora porque está mais fácil Só que esse fio, ele está extremamente duro porque eu não recosi Música Música Então eu te aconselho Cortá-lo, eu vou cortar ele de comprimento também, tá? Você viu, ok, você está mexendo, então você está executando É, a hora que eu falar, você vai ouvir e depois é legal você ler Se você pegou os quatro processos, não tem como você esquecer, isso memoriza Música Música Não tem jeito, eu não consigo na parte clara Eu sei, eu não consigo seguir no ímã interno, eu consigo aumentar Música Música Alguém mais aceita o cafézinho? Música Você pode deixar ele com 16, você vai ter que fechar mais na hora Tá Então no Superbook eu venho esse número Música 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 É puro, né? Música Música